O Felipe não foi jogado no Flamengo, tem que jogar, foi o cara que joga Michel Vasco tem que jogar, Regílio é um morto Eu entendo, não me falaram por que O que eu estou chateando é o seguinte Falta culhão, falta culhão, eu só quero culhão Falta senhor, eu quero culhão